O comentarista do Sport TV estava analisando o segundo turno, quem estava em primeiro, só o segundo turno, o Vitória está em sexto com 20 pontos, são 6 vitórias, 6 vitórias e 2 empates. Nos últimos 6 jogos, o Vitória ganhou 4, empatou 1 e perdeu 1, o Vitória ganhou do Juventude, do Atlético de Goiás, do Bragantino, do Fluminense, empatou com o Atlético Mineiro e apenas perdeu para o Inter. Se contasse só o segundo turno, o Vitória estaria brigando por pré-libertadores. Veja aí o que os comentários estão falando. E olha a classificação do segundo turno aqui, Mansur, o Palmeiras é o líder do segundo turno, com 25 pontos, o Inter também tem 25, os dois com 12 jogos disputados. O Inter não pontua mais que o líder Botafogo. É, um ponto a mais que o Botafogo, que é o terceiro colocado ali. E você vê a diferença para o Flamengo, são 8 pontos a mais, só no retorno. O Inter, se vencer amanhã o jogo, que é um jogo que ele tem, se ele vencer amanhã o jogo, ele... A campanha do segundo turno do Vitória é muito boa para o nível do campeonato. Apenas que o primeiro turno foi ruim. Então, se o Vitória está nessa situação, foi por causa da campanha no primeiro turno. Onde o Vitória somou apenas 15 pontos. E se eu não estiver enganado, apenas 4 vitórias e 3 empates. 4 vitórias, 3 empates. Se eu não estiver enganado, 12 derrotas. Então, a campanha do primeiro turno foi uma campanha ruim. Não foi uma campanha que condiz com o time. Então, galera, espero que tenha gostado. Deixe o like e compartilhe. Fica na paz do Senhor. Tchau, tchau. Até o próximo.